Olá, a seleção do material estético para o segmento anterior tem causado certa dúvida para o clínico geral e mesmo para alguns especialistas. Hoje nós vemos publicados dentes totalmente reconstruídos com resina composta, espaços sendo fechados com resina composta, com fragmentos cerâmicos, com facetas, com mínimo ou nenhum desgaste, com muito desgaste, enfim. De alguma maneira isso causa insegurança no planejamento e na seleção e execução do tratamento proposto. Pensando nisso, nós da ABUE contamos um curso especialmente indicado para essas situações. Para tal, convidamos dois principais administradores de renome internacional, o Rafael Calício Sanzo Marques, que vão discorrer sobre o assunto em entes anteriores e posteriores. E vão mostrar para a gente o que a ciência e a clínica têm mostrado como relevância, o que funciona, o que não funciona, o que é indicado para cada paciente. Podemos fazer isso indiscriminadamente, usar em todos os tipos de dente, em todos tipos de sorriso, em todos os tipos de oclusão. Então, não perca a oportunidade de estar conosco dia 18 de setembro, para que possamos juntos discutir um tema tão vibrante e tão importante no momento atual. Esperamos você lá.